Olá, gente boa! E estamos começando mais um vídeo de novembro aqui na série Farming Simulator. E o mês já é Fazenda Fazenda. São 14 minutos e 37 horas. Mas que coisa! Vocês estão me confundindo tudo. Calma aí. Estamos começando mais um vídeo de Farming Simulator, série Fazenda Fazenda, a roça que eu quero. 14 horas e 38 minutos e acabei de comprar essa coletadeira de algodão. Não, eu não comprei nada, não. Eu ganhei do vizinho emprestado. Ganhei emprestado, né? Ele me emprestou para eu fazer missões. Eu estava fazendo várias missões porque eu já terminei, o vídeo anterior eu estava plantando capim. Eu já plantei capim então em todos os meus campos. 56, 57, 47, 48, 50, 71. Não, 71 não é meu. Calma! Esse aqui é do vizinho. O vizinho plantou capim também. Campo 69 é meu, tem capim. Campo 61, 62, 63 é meu, tem capim também. Enfim, todos os meus campos tem capim. Vai virar num capimzal ali que... Ah, louco! Ainda bem, porque burro tem que ter capim mesmo. Nada de burro, não tem capim para burro. Esse capim aqui vai ser transformado em silagem e vai ser vendida na fábrica de biogás ou no comerciante de mais. Onde que tiver o preço melhor, lá quando tiver bom. Mas primeiro tem que fazer a silagem, tem que cortar a grama. E eu, enquanto essa grama foi crescendo, eu até fertilizei ela um pouco, mas nem precisava de fertilizante. Porque grama não precisa tanto fertilizante, se nem precisa de muito nitrogênio. Eu passando fertilizante não aumentou muito não. Ficou em torno de 60 kg por hectare ou 40. Não aumentou muito mais que isso não. Só que eu passei igual, porque eu estou desconfiado com essa pontuação ambiental aqui. A pontuação ambiental está caindo bastante por culpa do nitrogênio. Ó, nitrogênio está falhado aqui. A minha pontuação ambiental está 81. Era para estar 101. Ô, acima de 100 não vai, né? Mas era para estar 100 pelo menos. Não sei porquê, eu acho que é por culpa da vizinha aqui. Esse campo 57 que eu recém comprei. Deixa eu ver se é ele mesmo. Não dá para ver aqui, né? Apertando X, clicando aqui. Não, não é aqui. Calma. Satélite de cultivo de precisão. Vamos mudar para tipo de solo. Nós vemos aqui que o pontuação ambiental do campo 57 é apenas 64. Porque a vizinha não cuidou direito. E aqui é 67 porque eu não cuidei direito. Calma aí, eu cuidei direito sim. O que está acontecendo aqui? 87, 91 é. 98, 99, 99, 99. O melhor campo é o pior. Primeiros serão os últimos. E os últimos ficarão mais para trás ainda. Não, serão os primeiros. É, não sei. Eu só sei de uma coisa. Tenho que melhorar essa pontuação ambiental o mais rápido possível. Porque senão eu não estarei extraindo o máximo de lucro dos meus campos. Mas voltando para o assunto algodão. Cara, está me dando raiva isso daqui. Porque eu fiz a missão para o vizinho. Peguei uma missão de fazer colheita de algodão. Eu peguei várias missões, na verdade. Para eu conseguir esse dinheiro que eu tenho agora. 17.617 dólares. Porque eu estava com dinheiro negativo. Eu falei para vocês que o padeiro vendia os pães à meia-noite. Não, ele vende de hora em hora. E chegou a meia-noite e na verdade eu perdi o dinheiro. Foi custo de aluguel, foi custo de não sei o que. Custo dos aqui, dos daquilo lá. E acabei ficando com menos dinheiro do que o normal. Daí eu tive que fazer missões. Comecei a fazer missões à meia-noite. E fui na casa dos vizinhos batendo palma. E sustando os cachorros, tudo. Até que teve uma alma, gente boa, que me deu serviço. Falou, vai trabalhar lá então. Daí peguei o trator, fui trabalhar. Trabalhei, ganhei dinheiro, comprei semente. Plantei capim no resto dos campos e está tudo plantado. E continuei fazendo várias missões. Fiz várias e várias e várias e várias e várias missões. A maioria delas de colheita. Só que eu nunca tinha feito uma de colheita de algodão. Então eu peguei uma de colheita de algodão. Ele me deu essa colheitadeira aqui que era comprida. Parecia um ônibus. Até me deu trabalho para fazer ela encoer. Ela parecia uma gaita. Encoeu aqui. Daí eu consegui colher o algodão. Deu dois fardos de algodão. Um deles saiu para fora e eu consegui vender. Aí o que aconteceu? 91% da missão concluída. Terminei de colher o campo. Tem outro fardo aqui dentro. Mas ele não sai para fora. Entendeu? E o vizinho fala que está 91%. Ele tem a capacidade de falar que eu não colhi. Que tem cultura faltando aqui. Eu estou com o algodão aqui. Só que não sai. Será que se eu virar essa colheitadeira de ponta cabeça ele vende? Estou falando com os caras do Johnson's Farmers Market aqui. Que tem algodão. Oh, senhor. Tem algodão aí dentro dessa máquina. Eu só não consigo tirar. Vocês dão um jeito de tirar aí que eu preciso. Devia ter a opção de descarregar fardo incompleto. Mas não tem. Y, X é para dobrar a colheitadeira. Não pode dobrar porque está cheia. Está cheia de quê? De algodão. E por que não solta o algodão então? Tem uma coisa para falar. Que tipo? Espera só. Vou fazer uma coisa. Trator defenda. Me defenda. Vamos lá. Ai. Troca de marcha. Que coisa. Não sai do lugar agora. Vamos. Vamos embora. Vamos pegar um contrapeso. Um contrapeso de sempre, né? O nome dessa máquina agora se chama contrapeso. Olha, se o problema, eu estou achando que o problema é porque o fardo que está dentro da colheitadeira está muito alto. Ela não está conseguindo pegar porque tem que estar perto do chão. Então agora eu quero ver. Quero ver se agora não vai vender. Quero ver. Quero ver se agora não vende. Vai vender sim. Toits. Me ajuda, Toits. Uma hora depois. Mas que coisa. Você não vendeu mesmo. Olha só. Virei a seifa. E ponto de cabeça o fardo. Está aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se eu tenho. Eu tenho um negócio aqui. Mexe a câmera aqui. Subi em cima. Calma. Calma. Quis calado. Tem que pegar uma corda agora aqui. Um negócio de alpinista. Vai. Subi em cima da seifa. Ó. Vocês podem ver que o fardo está ali. Ó. Aqui está ele. Está ele. O fardo incompleto de algodão. Não é algodão doce. Mas é algodão. É algodão. Aí eu achei que eu colocando esse fardo nessa posição aqui. Ele ia vender. Porque ele estava mais perto do chão. Pois não vendeu. Esse velho caduco me entregou uma missão. Eu vou fazer a missão. O fardo não sai de dentro da seifa. Ele fala que tem cultura faltando. Faltando vergonha nessa tua cara. Ô. Seu cara de ortiga. O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se tem outra missão com ele. Tem outra missão com ele aqui. O Samuel Ortiga. Não tem. Não tem missão. Ah. Ainda é para piorar cara. Mas tem uma missão parecida. Tem a senhora Evelyn aqui. Eu vou tentar pegar a missão dela. Mas depois eu vou ter que cancelar igual cara. Vou pagar a multa. Não. Vou pegar a missão dela. E vou ver o que acontece. Só que ao invés de eu emprestar os ídios. Eu vou aceitar o contrato. Eu vou tentar fazer com essa seifa desse vizinho aqui. Aceitar o contrato então. Está ativo. Campo 73 é do lado. Daquele que nós acabamos de colher o algodão. Tem que recuperar isso aqui agora. Eu não estou entendendo. Eu estou apertando o CTRL Z aqui. Não está desvirando a seifa. É. Não sei por que cara. Que tristeza viu. E agora. Quem poderá me ajudar. Agora não vai desvirar. Quer ver. Já estou vendo. Então fecha o zóio. Eu não estou vendo com o zóio. Estou vendo com a mente. E nada de dar uma paulada na cabeça. Para não ver mais nada. E vamos recuperar essa seifa. Vai. Vai. Será que o Toy desconsegue. Vou tentar mais uma vez que eu defenda. Defenda. Vai lá defenda. Vai. 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 Não. Olha o jeito que parou agora essa coisa. Essa é uma descraça mesmo. Vocês viram que eu não queria fazer isso. Mas eu me obrigo. Porque o vizinho não enxerga as coisas. Tem fardo aí dentro do algodão. Mas não. O fardo não existe. Tem materiais faltando. Vai. Vai. Foi. Aê. Palmas para a seifa desse tombo. Aí. Tomara que o diesel não tenha se enfiado onde não deve. Acho que não. Senão nem ia ligar mais o motor. Vamos. Vamos embora. Lá vai a seifa descapotada. Passando na sua rua. Sai da frente tiozinho. Que tu tem roupa de algodão. Vou coer aí. Para completar o fardo. Vou coer tudo que for de algodão agora aqui para frente. Seu carro é de algodão. É branco. Sai da frente. E finalmente cheguei aqui no campo. Para vocês foi rápido. Um cortezinho aí. O editor é bom na faca. Mas para mim demorou uma eternidade para chegar até aqui. Ainda para piorar é do outro lado do mapa. Os campos aqui. O campo 73. Em relação ao Johnson's Farmers Market. Olha onde é o campo 73 aqui. Neste lugar aqui o Johnson's Farmers Market. Lá do outro lado do mapa. Lá onde é que está. Vim de lá até aqui com essa coisa que não anda aqui. Para você ter uma ideia cara. Uma tartaruga com duas pernas. Me apodou na rua. Cantando ainda. Vamos embora. Vamos correndo do algodão aqui. Fazendo missão para a vizinha. A senhora Evelyn. Vamos ver onde ela mandou eu levar. Nem vi onde ela mandou eu levar. Vai que é no Johnson's Farmers Market também. Também é no Johnson's Farmers Market. Olha só. Vai dar certo eu acho. Vamos embora. Vai completar esse fardo aqui então. 89%. 90, 91, 92. Opa. Não é o fardo que está ficando completo. Está ficando completo de algodão aqui na verdade. Ela tem um reservatório aqui que é de algodão puro. Puro. É. Puro. E daí depois que o reservatório está cheio. Eu acho que ela esvazia o reservatório. E está enchendo o fardo. Completou o fardo. Olha o fardo saindo aqui. Nossa. Não faltava muito para o fardo ficar pronto. Só dois, três algodãozinhos. Mas é de fazer o forno congelar. É de fazer... Dar enchente no deserto. De sorte é o contrário mesmo. Aí só faltava dois, três grãos de algodão. O fardo estava pronto. Era só entregar lá. A gente já estava certo. Agora não sei se vai dar certo de fazer a outra missão. E vai ficar de novo algum pedaço de fardo preso aí dentro da máquina. Era só o que me faltava. Opa. Vai completar outro fardo. Vamos ver o que vai acontecer. Se ele vai empurar isso aqui para fora. Vai completar. Completou. Completou. Sem. Largou esse fardo no chão. Vai sair outro. Ih. Não vai sair não. Cadê? Aí. Saiu mais um fardo de algodão. E não vai completar outro. Olha. Estou vendo que o resto do campo aqui não vai completar outro fardo. E eu não vou conseguir descarregar ele de novo. Mas calma. Eu vou me manter em calma até terminar. Porque sem ter certeza não adianta ficar chorando pelo leite que vai ser derramado. Entendeu? Pesada. Não chore pelo leite que vai ser derramado. Está do lado do fogão. O fogaréu aceso embaixo da leiteira. O leite subindo e o cara chorando. Em vez de desligar o fogo. Não. Em vez de apagar o fogo. E continuando já como previsto. 15 horas e 23 minutos. Terminei de colher o campo. E não terminou outro fardo. Apenas esse que está aqui atrás. Eu vou pressionar Y para descarregar aqui do lado do outro. Aí ó. E o outro que está dentro da ceifa não descarrega. Ctrl I. Vamos apertar Ctrl I aqui ó. Ctrl I. Não vai. Olha o I já saiu embaixo do teclado aqui. Letra Y. Ctrl Y. Ctrl Alt Y. Ctrl Shift Y. Minha nota. Minimizou o jogo. Saiu tudo aqui. Eita. Minimizou tudo aqui. Calma. Opa. Voltando. Não foi nada. Só apertei Alt Tab aqui. Já viu o que aconteceu né. Mas a questão é. Tem algodão. Tem outro fardo pela metade aí dentro da colheitadeira. E tem mais algodão em pó. Em pó não. Em puro. Algodão puro. Feijão puro. Feijão puro. Calma. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha o algodão puro aqui. É líquido né. Líquido. Não é líquido nem em pó não. É em bolinhas. E aqui está o fardo. Pela metade. Eu não sei o que eu vou fazer cara. Não sei mesmo. Agora eu vou lá tentar vender. Vou pegar outro trator do vizinho aqui. É o trator azul. Ele tem um carregador de fardos aqui. Automático. É isso mesmo? Olha só esse vizinho cara. Que belezura. Achei que ia ter que carregar com o trator de fenda. Mas não. Tem um carregadorzão automático de fardos de algodão aqui. Vamos para o campo 73. Olha o atravessando meu campo aqui. A grama já está pronta para colher. Então eu quero colher ela logo. Só que eu tenho que terminar essa missão primeiro. Aqui ó rapaz. Letra B para ligar a máquina. Ela vai abaixar ali. Como é que vai funcionar isso aqui? Como é que pega isso aí agora? Ela vai pegar automático? Eu acho que sim né. Olha aí. Pegou. Olha só como é que funciona o carregador de fardos automáticos de algodão. Não é os fardos que é automático. É o carregador. Vai. Carregou um. Vamos ver se carrega o outro. Carrega assim né. Carrega. E agora eu quero carregar aquele que está dentro da seifa também. Nada que uma bugada violenta não resolva. Eu estou achando que não vai dar certo. Não deu certo. Tem que ser mais alto esse negócio. Ou a coletadeira devia ser mais baixinha. Não adianta. É rapaz. Isso não vai funcionar mesmo. Olha só. O que acontece. Bom vou tentar. Vamos ver. Vai na sorte né. Se não tiver sorte ao contrário. Vai ter sorte do jeito certo. E sorte do jeito certo é a sorte que eu quero. Letra B para desativar a máquina. Guardar esse gancho. E se bora para o Johnson's Farmers Market. Acelera trator velho. Vou descarregar os fardos por aqui. Opa. Quase derrubei o Johnson's Farmers Market aqui agora. Vamos descarregar os fardos aqui meio longe. Eu vou descarregar aqui porque daí eu posso colocar de um por um né. Eu acho que se eu descarregar os dois lá dentro. Vai os dois. E eu quero descarregar de um por um para ver o que acontece. Letra Y então para descarregar. Ué o que ele estava fazendo. Vai. Vai descarregar. Não está em posição de descarregamento. Letra Y de novo para descarregar. Agora descarregou os fardos. Não. Não descarregou. Tem que andar para frente ainda. Deixa eu lá pegar o trator de fenda. Que ele vai resolver isso aqui. Vamos entregar um por vez. Nossa. Eu deixei o trator de fenda ligado desde aquele dia. Desde aquele dia não. Foi hoje né. Mas desde aquela hora. Vamos ver agora o que vai acontecer. Se esse fardo que eu vou entregar vai ser para concluir a missão do vizinho. Ou se vai ser para concluir a missão da vizinha. Do senhor Ortiga. O velho caduco. Ou da senhora Evelyn. Tentar pegar esse fardo aí. Mas não está pegando cara. Não está furando esse fardo aí. O trator de fenda não está conseguindo furar. Não é possível que não vai agora. Eu acho que esse garfo aqui não vai pegar não. Não está pegando. Ele não está conseguindo furar o fardo. Mas não tem problema. Eu vou empurando esse fardo aí. Agora furou. Só porque eu falei. Tá furou. Mas daí não tem o contrapeso atrás. Ele não aguenta erguer. Mas é. Vamos pegar de novo o contrapeso então. Vai lá contrapeso. Vai lá não. Vem aqui. Pega o fardo. Agora não fura de novo. Aí furou. Ergueu. Foi. Vai. Agora sim. Vamos ver o que vai acontecer com o fardo de algodão. Johnson's Farmers Market. Pega o fardo. Pega. Aí pegou. Contrato do campo 73, 80% concluído. Não. Mas o outro lá não concluiu ainda. Está 91, 92. Não. Eu acho que eu concluí os dois agora. Calma. Mais aquele fardo ali. Eu acho que vai concluir os dois. Vai. Manobra. Não sei por que deixar esse trator no meio da estrada. Pega o outro fardo. E entrega. E agora quero ver se não vai dar certo. Vai lá. Pega. Johnson's Farmers Market. Pegou. Contrato do campo 73, concluído. Contrato do campo 72, 95. Ainda está aquele velho ali. Você precisa entregar o algodão. Mas vá fazer sorvete de quentão. Por que fica incomodando aí? Que algodão que eu vou entregar? Estou com vontade de fazer uma greve agora. Taca fogo na coletadeira. O algodão não sai dali de dentro. O cara quer que eu entregue o algodão, mas não sai dali de dentro. E eu... É de fazer cavalo criar pena. Se eu apertar esse X, não é possível dobrar com a ferramenta cheia. Aí se dobra de uma vez e espreme esse algodão até que ele sai. Se tivesse a letra O, pelo menos, para virar um cano aí e descarregar dentro de uma carreta. Mas não tem. Tem que pegar outra missão de colher o algodão. Vamos ver. É a penúltima. Se não for essa, vai ser a última. Não, mas vai ser essa daqui. Contrato colhendo algodão. Campo 43. Aceitar contrato. E lá vamos nós de novo. 43 é para cá. Vai até o campo 43. Não é aqui o campo 43? É sim. Cole o campo 43. Termina de colher o campo. Pega a máquina de juntar fardos e algodão. Vai buscar o fardo. Acelera trator véio. Vai para a fiação. Eita, fiação não. Era para ser no Johnson's Farmers Market, cara. Esse aqui já estou vendo que vai dar problema. Então fecha o zóio. Fecha o zóio, nada. Vai. Deixa eu ver. Deixa eu enxergar. É bom a gente enxergar antes já. Tentar prever os problemas, né? Mas tinha que prever mais antes de eu pegar a missão. Vamos ver o que acontece aqui. Se eu consigo, não consigo. Tem que entregar aqui na fiação esse fardo agora. Daí o vizinho lá não vai dar certo de novo. Vou entregar aqui na fiação, ó. Quer ver? Está entregue. Não, não está entregue ainda. Vai. Não. Oxi. Ah, não. Tem que pressionar Y, né? Contrato do campo 43 concluído. Aí, ó. E eu ganhei 2.799. Se tivesse como dividir aquele fardo no meio, eu levava metade dele lá para o Johnson's Farmers Market. Já estava certo. Mas não deu de novo. Está o Samuel lá ainda. Brabo me esperando. Vamos concluir essa missão do campo 43. Obteve. E vamos pegar a outra missão aqui do campo 53. Aceitar contrato. É a última chance. Última chance. Pega a coletadeira de algodão. Acelera. Vai para o campo 53. Cole o campo 53. Terminei de colher. Deu 2 fardos. Sobrou um pouco na coletadeira. Isso me dá medo. Pega a máquina de juntar fardos de algodão. Ajunta um fardo. Como a missão do campo 53, que é este campo que eu estou fazendo agora, está mandando levar para a fiação também, nós vamos ter que levar na fiação. Então, vou levar um fardo por vez. Vou levar este na fiação. Cheguei na fiação. Letra Y. Descarrega um fardo. Letra Y de novo. 62% transportado para o canal. Agora eu só tenho mais um fardo de algodão. E eu precisaria entregar um pouquinho de algodão na fiação. E um pouquinho de algodão no Johnson's Farmer's Market. Só tem um fardo, cara. Teria que ter um jeito de dividir esse fardo no meio. Tem que ter. Ô, editor de vídeo. Você que gosta de cortar as coisas, eu corto o fardo também. Se tivesse como pegar metade desse fardo ali, ó, dava certinho. Ó, vamos pegar mais um fardo. Pegar o motosserra e cortar ele. Não, não corta. Também essa tranqueira desse motosserra, nem ronco, não tenho. Tem um motorzinho de carrinho de controle remoto. Só que eu tenho que pensar numa coisa. Agora, então, eu vou ter que levar o fardo para algum lugar. Se eu entregar na fiação, a missão do campo 53 vai estar concluída. E eu vou ganhar 2.633. Se eu entregar no Johnson's Farmer's Market, a missão do campo 72 vai estar concluída. A missão do véio ortiga. E eu vou ganhar 3.034. Então, pensando bem, é melhor terminar essa missão aqui dos 3.034, né? É, vamos ajudar o véio lá. O véio que começou a confusão, ainda vou ajudar ele. Porque eu tenho um coração grande. Veio de ganância. Nada de ganância. Eita, o que que é isso? Deixa eu apertar B aqui que vai capotar esse trator daqui a pouco. Lendas e mistérios, culpa desse véio. Prantou algodão e se aproveitou dos piões. Foi assim que aconteceu. Eu tenho uma ideia. Uma ideia de jirico. Eu vou descarregar esse fardo aqui. Vai, descarrega. Letra Y, vai. Choca. Por que que tem que virar esse negócio para cá, hein? Não era só virar para cima e descer o fardo? Ele tem que virar o negócio aqui e erguer tudo aí, ó. Vai, vamos. Letra Y de novo. Solta esse fardo aqui. Eu vou tentar passar correndo com o fardo por cima da marca amarela. Da marca amarela, né? Do local de venda. Então, pego o trator de fenda. E eu tô achando que dessa forma vai vender só um pedaço do fardo. E vai sobrar outro pedaço para eu levar lá para concluir a outra missão. Essa seria uma das formas de dividir o fardo. Eu sei que com fardos de palha e de feno funciona. Eu vou passar bem ligeirão aqui na frente da marca... Do local de venda, ó. Opa, opa. Não vendeu nada. Porque tá marcando ali o algodão, ó. Mil litros. Dez mil litros de algodão tem nesse fardo. Vai, vamos passar um pouco mais ligeiro. Ah, mas não adianta nada, né? Ah, mas aqui na concha do trator ele não vende. Eu tenho que largar. Barbaridade. Eu vou ter que passar... Vou colocar numa carreta. Isso, vai, Toits. Toits, me ajuda. Busca uma carreta, vai. Poxa vida, quem que deixou essa porcaria desse trator no meio da estrada? Pega o Toits. Pega uma carreta. Pode ser essa mesmo. Volta para o Johnson's Farmers Market. Larga o fardo no reboque. Amarra o fardo. Letra L. Aê, agora sim. É só nós passar correndão aqui por cima. Não vendeu? Calma, calma. Não tá vendendo. L, L. Ah, agora vendeu. Calma, tá vendendo. Olha lá, diminuiu o fardo. Tá 8.535 litros. Vamos ver se já concluiu a missão, porque ali em cima tá mostrando errado. 81% diminuiu. Tava 91%. Vamos ver o contrato. Contrato, campo número 72, 97%. Ah, quero ver se não vai. L, L. Opa, vendeu mais um pouquinho. 98%. L, L. 99. L, L. Contrato do campo 72 concluído. Agora sim. Estamos com 4.851 litros de algodão dentro desse fardo. Já tá bem mais leve. Partiu. Fiação, hein? Fiação agora. Tem que dar certo. Ah, só falta que não dá. Tem que dar certo. Essa ideia foi boa, hein? Foi boa, Neusimiro. Também depois de 353 cavalices. Mas vá pentear chinelo. Sai daqui, ó. Deixa eu fazer as ideias aqui que tá dando tudo certo. Vamos pra fiação agora. Concluir mais uma missão. O problema é que já são 16 horas e 8 minutos, né? Toda essa correria aí. Ó, a hora passou. A voou. E eu só tenho mais este mês pra colher o capim. De todos os meus campos. Bárbara, ainda vai ser a correria daqui pra frente. Até agora não foi nada ainda. Vai ter que colher todo aquele capim lá. Vamos chegando na fiação aqui. Então, letra L. Mas calma aí. Deixa eu estacionar direito, né? Primeiro. Primeiro vamos estacionar direitinho. Letra L. Soltou. Vendeu. Não vendeu. Mas o que é isso? Não tá vendendo. É aqui que eu tenho que entregar. Letra X. Vai ficar aí, fardo. Vendeu. 92%. 99%. Faltou. Dois pés de algodão. Cara, tu não vai falar que tem cultura falt... Não, cara. Já falou. Não vai. Não tem como concluir o contrato. E você desconta os dois pés de algodão. Então, eu não quero cancelar o contrato. Quero concluir. Só faltou dois pés de algodão, cara. Senhor Jimmy. Vai, Senhor Jimmy. Diz que sim, vai. Deus seja ruim, cara. Deixa que vinde isso aí, ó. Eu pago. Eu pago assim, ó. 50 pila por esses dois pés de algodão que faltou aí, ó. 99%, cara. Só deixa eu concluir o contrato. Conclui. Não. Não quer. Mas olha. Dá vontade de tacar fogo nos restos dos algodão aqui. Mas cadê, cara? Só tem um pouco de algodão nessa coletadeira. Por que ela não descarrega? Vai, pessoal da fiação. Tem um monte de lã aqui dentro. Lã não. Ovo, ovelha. Não, também. É algodão. Ah, caramba. Entrei dentro da empresa deles agora. Foi mal aí. Eu não queria invadir. Entrei pela janela, cara. Entrei pela janela dentro da fiação aqui. Se tivesse como descarregar. Mas não tem. Essa máquina é um cofre. Se quiser, ó. Se o pessoal que quer guardar dinheiro. Compra essa máquina. Deu algodão aqui, ó. Isso aqui, chico. Pior do que um carro forte. Colocou o dinheiro ali dentro. Você não tira mais de jeito nenhum. A não ser que tenha grande o fardo. Que daí sai sozinho. Mas se não, pode guardar tranquilo. Prova viva. Deu tudo errado aí. É só. Perdi esses 2.333. Provavelmente eu perdi. Não tem o que eu vou falar. Primeiramente, vamos concluir o contrato do campo número 72. Obteve. Ganhei 2.386. Vamos clicar em Obteve no campo 73. Também obteve. Ganhei mais 2.760. E agora vamos clicar em Cancelar no contrato do campo 53. Pra ver se eu ganho o dinheiro. Cancelado. Falha no campo 53. Prejuízo. 2.887. Tive que pagar ainda. Desse jeito? Não tem jeito. Só pra sorte é o contrário mesmo. Não gostei. Mas pelo menos não estou com dinheiro com frio. E vou ter dinheiro pra consertar os meus equipamentos. E agora sim nós vamos continuar aí. Vamos fazer a colheita do capim. Vou cortar todo esse capim aí da frente. Enlerar, juntar e levar pro silo. Ou vou fazer fardos. Ainda vou ter que decidir isso. Mas hoje não dá tempo. Então esses são os serviços que estão seguindo na série Fazendo a Fazenda. Por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Um abraço a você que está assistindo na sala, na quarto, na cozinha. No computador, no tablet, no celular. Você que está sentado na cama, deitado na cadeira. Lavando a casa ou varrendo a louça. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau!